Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da entrevista que o Eduardo Tagliaferro deu para o Estadão. Vocês lembram, o Eduardo Tagliaferro é aquele auxiliar do Alexandre de Moraes dentro do TSE, que comandava o órgão anti-desinformação do TSE e que a gente ficou sabendo, com os vazamentos das mensagens lá que a Folha vem publicando, a gente ficou sabendo que era tudo encomendado, que o Alexandre de Moraes passava as pessoas que deviam ser investigadas e coisa e tal, e ele era o encarregado de fazer esses relatórios e passar para o Alexandre de Moraes e determinar os bloqueios em quem que o Alexandre de Moraes queria. É um absurdo completo isso daí. Agora, quando surgiu esse vazamento na Folha de São Paulo, o Alexandre de Moraes abriu um inquérito para investigar, um inquérito ilegal de novo, para investigar esse caso, e ele é um dos suspeitos, porque justamente o período que as mensagens foram liberadas é justamente o período que ele trabalhava no TSE. Ele deu uma entrevista para a revista Oeste alguns dias atrás, a gente falou sobre essa entrevista aqui, e hoje ele deu uma entrevista para o Estadão. E tem mais informação interessante aqui, particularmente ele reforça o ponto que a direita era perseguida. Olha o que eu estou falando para vocês, olha o dedão na balança que aconteceu nas eleições de 2022. Essa notícia foi sugerida por Pega Luluzinha para mim, Peter, Nipon Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visiolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, essa aqui foi a entrevista que saiu no Estadão, saiu no sábado, na verdade, no dia 24, e teve aqui uma série de informações que basicamente, eu nem tive pressa de fazer o vídeo logo com essa entrevista, porque ela basicamente confirma o que ele já havia falado na revista Oeste. Mas tem alguns trechos aqui que são preocupantes, basicamente esse trecho em que ele reforça a questão da direita. Então ele explicou de novo toda aquela história que o celular dele foi apreendido, ele entregou o celular para um amigo, para o cunhado dele lá, o Celso, o compadre Celso, e depois a polícia teria acesso a esse celular, então ele, mais uma vez, diz que não foi ele que liberou essas informações. Começa aqui, olha. Quem o senhor acredita que pode ter vazado as mensagens, posso afirmar que não tenho relação alguma com as informações retiradas do meu aparelho, que ficou ilegalmente apreendido por seis dias. Então, ele está dizendo que não foi ele. Ele reconhece que é do aparelho dele, as mensagens saíram do aparelho dele. Só que o que ele está dizendo é que justamente ele não teve nada a ver com isso, porque o celular ficou com a polícia durante esse período. Caberá a investigação apurar e reconhecer a minha inocência. Espero que os responsáveis por mexer em meu celular sejam responsabilizados. O senhor acha que tem como reunir prova de que não vazou as conversas, dado o tempo que passou desde a ocorrência? Olha, isso aqui, deixa eu só fazer uma observação para vocês. Não existe prova negativa. Você não tem como provar que você não fez alguma coisa. Você pode provar que você estava em outro lugar quando a coisa foi feita, você pode provar que estava fazendo outra coisa quando aquela coisa foi feita, mas provar que você não fez determinada coisa é impossível. Como é que você prova que você não fez algo? Você não fez, você pode provar que você fez algo. E aí você pode provar que fez outra coisa em outro lugar, diferente daquele lugar, e coisa e tal. Chama-se álibi, você está em outro lugar que não naquele lugar em que foi cometida a coisa. Mas não tem como provar negativo. Prova negativa não existe. Aqui, Enfim, isso daqui a gente já falou no vídeo que a polícia civil respondeu a isso, e de fato o que acontece no caso? Ele está alegando aqui que os casos que se referem à suposta acusação contra ele de violência doméstica, que na verdade teria sido um tiro que ele deu em casa, um tiro acidental dado em casa, foi registrado na delegacia de Caieiras, e o celular teria sido apreendido na delegacia de Franco da Rocha. Mas como a gente já explicou, o pessoal da polícia civil explicou, Franco da Rocha é a seccional. Então ela cuida de todas as investigações na região, inclusive de Caieiras. Então embora a delegacia fosse a de Caieiras, o processo estava correndo na seccional de Franco da Rocha. Essa foi a explicação da polícia civil, não estou dizendo que é uma coisa certa ou errada, mas o fato é que essa seria a explicação da polícia para o celular dele ter ido parar em Franco da Rocha. Me parece bastante lógico que alguém manipulou o aparelho durante esses seis dias. E aqui de novo, quem imaginaria que não? Se o seu celular é apreendido pela polícia, é porque a polícia quer ver o que tem ali dentro, quer saber se você conversou com alguém, você falou alguma coisa com alguém. No caso da situação dele, que a acusação era de violência doméstica, se ele talvez tivesse ameaçado a esposa, alguma coisa assim, então a polícia iria sim mexer no celular. Não tem essa da polícia prender seu celular e não mexer nele. Ela prende seu celular para mexer nele. Aí pergunto aqui, por que jogou o celular fora quando verifiquei que estava com problema, que não existiam até apreensão, levei para uma assistência técnica, o telefone foi diagnosticado com a placa lógica danificada e o custo de reparo foi impeditivo em um raciocínio custo-benefício, ainda mais considerando que havia adquirido um aparelho novo, mais moderno, inclusive. Ele tinha um iPhone 12, aí comprou um iPhone 13, justamente porque a polícia ficou com o iPhone 12 dele, e daí ele descartou isso daí. Realmente é estranho o celular dele ter vindo com defeito da polícia. Não se pode descartar a instalação de algum aparelho, algum sistema espião dentro do celular dele. Isso existe, isso acontece. Não sei se foi o caso. Ele que está dizendo que estava estranho o negócio, mas enfim. O ministro Alexandre de Moraes falou diretamente com o senhor alguma demanda específica. O senhor se reunia com ele? Estive com ele em situações institucionais, ou seja, ele não era uma pessoa próxima. Você considera que houve pedidos indevidos do gabinete do ministro? Aí, essa aqui é uma pergunta interessante, porque lá na entrevista da Revista Oeste, perguntaram para ele se houve pedidos abusivos, e ele falou que não ia responder essa pergunta, o que de certa forma é uma resposta, porque ele poderia ter falado não. Se ele falasse não, é porque não teve pedidos abusivos. Se ele falou que eu prefiro não responder, é porque teve. Enfim, mas ele fala que ele esclarece um pouco mais sobre isso. Olha só. O senhor considera que houve pedidos indevidos do gabinete do ministro? Não sou técnico para responder essa questão. Estava no TSE, as eleições foram uma loucura, eu sei como é que é isso. Vocês sabem, eu trabalhei nas eleições de 98 e 2000 lá no TSE. É uma loucura. Fazer uma eleição acontecer é uma loucura mesmo, é uma correria danada, um monte de gente correndo para conseguir fazer aquela coisa toda funcionar. Não é fácil. Trabalhava-se 20 horas por dia, fácil, 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 fácil. O período mais crítico é ali agosto, início de setembro, justamente quando está distribuindo as urnas, fazendo toda a preparação para a eleição. Na época da eleição já é um pouco mais tranquilo. Muitas vezes tinha a sensação de que alguns pedidos não eram ligados às eleições ou com questões do TSE sim. Ou seja, de fato, tinha pedidos que não tinham nada a ver com a eleição, então o TSE não deveria estar se metendo nisso. Aqui ele respondeu melhor. Lá na revista Oeste ele falou que não, eu estava apenas obedecendo ordens e coisa e tal. Aqui ele explicou. Não, olha só, eu questionei para os meus superiores. Eu falei, pô, peraí, eles me asseguraram que estava tudo dentro da lei, que estava tudo certinho. Espero não ter sido induzido a erro. É uma resposta mais digna do que a que ele deu para a revista Oeste. A exoneração o indignou, o ministro errou. Não vejo relação com o ocorrido na minha casa com o meu trabalho. De toda forma, acredito que a mesma pessoa que me nomeou pode me exonerar era um cargo de confiança não concursado. Então, é isso daí. Como o senhor conheceu o ministro? Sou conhecido pelo meu trabalho junto ao judiciário. Meu trabalho foi indicado por outros membros do judiciário. O senhor se sentia pressionado? Era uma chuva de demandas. Aqui, eu acho que é o ponto mais importante dessa entrevista. Quantos relatórios o senhor produziu? Inúmeros. Não consigo nem precisar. Havia um direcionamento de suas pesquisas sobre bolsonaristas? Posso afirmar que a direita foi mais investigada, sim. Poucas e raras as pessoas de esquerda para quem recebi demanda de investigação. E provavelmente foi o cara do PCO. Como é que era o nome do cara do PCO? Rui Costa Pimenta. Isso é estatístico. Basta olhar meus relatórios e a quantidade de perfis e contas que bloqueamos no curso das eleições. Ah, aí está uma informação que eu já falei para vocês que a gente não tem essa informação, tá? O TSS recusou a dar informação sobre que medidas foram tomadas com base na resolução aprovada entre o primeiro e o segundo turno lá nas eleições de 2022. Já expliquei esse papo para vocês, né? Primeiro que a legislação eleitoral proíbe que se mude as regras no meio do jogo. Essa proibição existe, sabe por quê? Por conta do período militar. Os militares que adoravam fazer isso, criar resoluções no meio do caminho da eleição, porque viam que estavam perdendo a eleição, aí criavam uma resolução para mudar alguma coisa, para conseguir mudar e reverter e eles ganharam a eleição. Os militares fizeram tanto isso que a legislação eleitoral que foi criada depois da época dos militares veda especificamente esse ponto de você mudar a legislação eleitoral um ano antes da eleição. Um ano antes você não pode mudar a legislação eleitoral e a partir de maio o TSE não pode fazer resoluções novas sobre uma eleição para não mudar a regra do jogo. Mudar a regra do jogo no meio do jogo é porque você está querendo roubar de alguma forma. E no entanto, na eleição de 2022, o TSE emitiu uma portaria, emitiu uma nova resolução no meio, entre o primeiro e o segundo turno. Ou seja, o pessoal do TSE achava que Lula ia ganhar no primeiro turno, Lula não ganhou no primeiro turno, ficou apertado, virou a possibilidade de Bolsonaro ganhar no segundo turno, bateu o espírito dos milico. Muda a regra, muda a regra do jogo, senão a gente vai perder o jogo, tem que mudar a regra do jogo. Fizeram a resolução entre o primeiro e o segundo turno, aprovaram, o TSE, STF disse que foi constitucional, é aquele negócio, ignoraram totalmente a lei, ignoraram totalmente todos os preceitos, o porquê que existe a lei, porque se fazia exatamente isso na época da ditadura militar brasileira, se fazia mudança de regra no meio da eleição e fizeram exatamente a mesma coisa para favorecer a vitória de quem eles queriam que ganhasse. Para mim parece óbvio isso, não consigo ver de outra forma. Mas o pior foi que depois que passou a eleição, a Folha de São Paulo entrou com um pedido de acesso à informação, querendo saber quem foram as contas bloqueadas com base nessa resolução que foi emitida entre o primeiro e o segundo turno. E aí o TSE disse que não ia fornecer essa informação porque era segredo de justiça. Segredo por quê? Se era uma coisa do TSE, tinha a ver com eleição. A eleição já tinha passado, o Lula já tinha ganhado, já tinha sido diplomado, acho que a essa altura já tinha tomado posse. Então assim, a eleição já acabou. Por que o TSE não poderia dar essas informações de quais pessoas foram bloqueadas entre o primeiro e o segundo turno da eleição? Aí que vem a minha suspeita, que aparentemente ele está confirmando que o TSE não deu essa informação. Por quê? Porque ia ficar evidente o dedão na balança lá, o dedão do Alexandre Moraes na balança. Bloquearam um monte de gente de direita e não bloquearam ninguém de esquerda ou bloquearam muito poucas pessoas de esquerda. E aí, no final das contas, ia ficar óbvio. Então, peraí, vocês botaram o dedo na balança lá, vocês prejudicaram um lado e ajudaram o outro. Que história é essa? Isso aí é o TSE agindo de forma partidária. É o fator ditadura de novo aqui agindo para fazer ganhar a pessoa que quer que ganhe, né? Enfim, a Folha de São Paulo não conseguiu isso. E outra possibilidade seria não bloqueamos ninguém. Peraí, mas então pra que fez uma resolução entre o primeiro e o segundo turno se não ia usar isso pra nada, né? Seria outro absurdo. Então, eles não tinham como responder. Por isso que eles disseram que era tudo sigiloso e não podia fazer nada, né? É típico de ditadura isso também. Tudo sigiloso. Por quê? Porque não tem justificativa pra nada. É tudo coisa de força, né? É uso indevido do Estado. Uso autoritário do Estado. Não tem como justificar. Então, bota tudo em sigilo. É típico de ditaduras isso também. Então, ele tá confirmando aqui, ó. Basta olhar nos meus relatórios a quantidade de perfis e contas que bloqueamos no custo das eleições. Foi tudo pra direita. Não foi nada pra esquerda. Alexandre de Moraes meteu o dedo na balança. Desequilibrou a eleição. Ah, é suficiente. Ah, então tem que anular a eleição, Peter? Olha só. O ponto dessa história é, será que essa... Sempre que tem esse tipo de desequilíbrio, que houve desequilíbrio, houve. Esse desequilíbrio foi suficiente pra alterar o resultado? Não dá pra saber. Esse que é o grande problema. Agora, depois que a eleição passou, não dá pra saber se esse tipo de coisa desequilibrou a eleição. O que eu acho que é importante ressaltar é a ilegalidade dessa... desse requisito aí, dessa resolução do TSE entre o primeiro e o segundo turno. Isso, sim, é um ponto crítico. Isso é ilegal e não tem o que falar. Não poderia ter havido essa resolução entre o primeiro e o segundo turno. Se chegou a afetar o resultado da eleição ou não chegou a afetar o resultado da eleição, é toda uma outra discussão que eu não sei se tem como resolver porque é o que eu falo pra vocês. Depois que passou a eleição, é muito difícil comprovar qualquer problema na eleição, né? Você tem que fazer um trabalho prévio. Tem que mandar fiscal, tem que fazer inspeção, tem que fazer todo o cuidado antes da eleição. Depois é muito difícil provar qualquer coisa, né? O senhor tá com medo? Por quê? Tenho receio, sim, né? Considerando a explicação do meu advogado. O doutor Eduardo Kuntz, que é o advogado dele, diz que esse inquérito nem deveria existir da forma como foi feito. Só que o Alexandre de Moraes tá fazendo do jeito que ele quer. Ou seja, o problema é que todos nós estamos enfrentando, né? Acabou a justiça no Brasil, acabou o devido processo legal no Brasil. Lei não quer dizer nada. O Alexandre de Moraes tira a interpretação da lei do C-Sharp dele e interpreta do jeito que ele achar melhor e vai e faz as coisas como ele acha melhor, né? Ou seja, é muito complicado isso daí. Seria muito constrangedor porque eu não fiz nada de errado. Espero, sinceramente, que isso não aconteça. Aqui, mais uma pergunta importante que teme ser preso. O doutor Kuntz, que é o advogado dele, tem essa preocupação. Ele defendeu outras pessoas em casos conduzidos pelo Alexandre de Moraes e sabe que se der na cabeça do Xandão, né? Ele bota na cadeia até pra ver se consegue uma delação premiada, consegue forçar alguma coisa, né? Ou seja, infelizmente, o ministro demonstra que se afasta do respeito das leis e da história de compromisso do Supremo com as garantias constitucionais. É isso daí. Impressionante isso daí. Concordo com ele. Tem risco de ser preso? Tem. Evidentemente que tem, né? Aqui, ó. Um outro absurdo do caso do dia 8 de janeiro. Por que um absurdo isso? Porque o dia 8 de janeiro, né? O ataque lá na Praça dos Três Poderes foi depois da eleição. Não teve nada a ver com o TSE. Por que o TSE estava investigando esse pessoal, né? Então, aqui, ó. Durante a entrevista à Revista Oeste, o Tagliaferro falou que houve, sim, levantamento de dados para os manifestantes. Ficha civil, vamos dizer assim. A equipe de investigação produziu esses documentos. Foram semanas de trabalho. Cerca de 1.500 pessoas estavam na lista. Eram as pessoas que foram presas. Ou seja, ficha civil, eu imagino o seguinte. O TSE, ele tem acesso ao cadastro de eleitores, né? O cadastro de eleitores é mantido lá no TSE. E, além disso, ele tem uma série de convênios com outros órgãos do governo para acesso a outros cadastros. Por exemplo, carteira de identidade, CPF, esse tipo de coisa, né? Então, ou seja, pelo que eu estou entendendo aqui do que ele fez, foi justamente pegar para cada uma dessas pessoas e levantar a ficha civil dessas pessoas todas que estavam lá no dia 8 de janeiro. Já é um absurdo, né? Porque quem deveria fazer isso seria a polícia com a autorização judicial, né? Foi tudo para eles fazerem lá informalmente, gerar relatório de tudo. Aqui, ó. E o levantamento foi ordenado a partir da instauração do inquérito 4879 do ministro Alexandre de Moraes. E o documento determinava que o TSE sobre coordenação de Itagliaferro deveria utilizar consulta, acesso de dados de identificação civil mantidos na corte, bem como outros dados biográficos para identificação das pessoas envolvidas nos atos terroristas. Atos terroristas segundo estava escrito no documento lá, né? Do dia 8 de janeiro, né? E, ou seja, mais uma arbitrariedade, mais uma coisa absurda. Por quê? Porque o TSE não tinha nada a ver com isso. O TSE não faz segurança do Planalto, não faz segurança de Brasília, né? E ele fala também que eu só recebia ordens, né? Isso aqui a gente já falou, nesse caso, né? Enfim, mais um absurdo que foi feito com isso daqui, né? Com esse caso. E essa informação aqui é muito importante. a direita foi mais investigada, diz o Tagliaferro na entrevista dele, né? Ou seja, ficou claro que há um direcionamento aí. E esse é um grande problema nessa história toda. É o que eu falo pra vocês. Ninguém gosta de fake news. O problema é que fake news é um conceito extremamente elástico, extremamente subjetivo. O que é uma fake news? E aí você dá margem pra esse tipo de coisa. Você sai bloqueando pessoas que você não gosta, que você acha que o que elas estão falando é ofensivo, o que não necessariamente é verdade, né? Como eu falei, fake news é um conceito elástico, é um conceito subjetivo. Você pode achar que é uma coisa e é fake news, outra pessoa pode achar que não é. Ou seja, como o Alexandre de Moraes tem um direcionamento contra Bolsonaro, contra os bolsonaristas, ele saiu usando esse tipo de coisa contra ele ali. E, no final, esse é o absurdo da coisa. Essa entrevista aqui ao Estadão mostra claramente aquilo que eu venho falando há um tempão. O Alexandre de Moraes botou o dedo na balança lá nas eleições de 2022. Vai ficar por isso mesmo? Anular a eleição a essa altura eu acho que não tem como, porque você não tem como provar que isso foi suficiente para alterar o resultado da eleição. Mas que tem que ter alguma punição, que tem que ter alguma responsabilidade, que tem que ter alguma mudança para as próximas eleições, eu acho que é preciso fazer isso. Principalmente responsabilizar o Alexandre de Moraes por essa lambança que ele fez nas eleições de 2022. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.